A partir dos Senhores de Andúni, a linhagem dos fiéis de Númenor chegou até a Terra-média e, através dos séculos, até Aragorn, o herdeiro de Isildur. Música Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses importantes Númenorianos, já deixa seu like aqui no vídeo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já toca no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam na mais relevância ao TT aqui no YouTube. Como sabemos, a ilha de Númenor era dividida em cinco grandes regiões, mais a central. O promontório mais ocidental era chamado Andustar, que tinha ao sul a ampla Baía de Eldana. Andustar tinha cerca de 240 km de oeste a leste e 160 km de norte a sul. Com exceção da parte mais ao norte, Andustar era uma região fértil. Dentre as baías da região, a mais importante e que ficava mais ao norte era a Baía de Andúñe. Na terra mais alta daquela parte ficava o porto e cidade de Andúñe. O quarto rei de Númenor, Tar-Elendil, foi o primeiro a ter uma filha mais velha, Silmarion. Segundo as leis do ponente, então vigentes, uma mulher não poderia receber o cetro de Númenor e governar. Lembrando que na ilha, o poder dos reis e então das rainhas não era simbolizado por uma coroa, mas sim pelo cetro. Que passou desde Eros Tar-Miniatru, o qual foi falado lá no TT nº 374, até Ar-Farazon. Pois como Silmarion não poderia assumir o governo de Gondor, Tar-Elendil criou para o filho de Silmarion, seu neto Valandil, o título de Senhor de Andúñe. O pai de Valandil era Elatan, um nobre de Andúñe. A partir de Valandil, os descendentes de Elatan todos eram nobres e foram figuras proeminentes na história. O título de Senhor foi passando de pai para filho. O Senhor de Andúñe era membro do Conselho do Cetro e também o maior nobre de toda a ilha, salvo a casa do rei. E ele também era o principal conselheiro real. O Conselho do Cetro reunia os nobres e senhores das seis regiões de Númenor com mais o herdeiro do rei. Eles se reuniam para aconselhar o governante em questões de Estado. O símbolo do Senhor de Andúñe era um Cetro de Prata. Como vamos ver depois, esse Cetro sobreviveu à queda e chegou até o Rei Elessar no final da Terceira Era e começo da Quarta. Além do Cetro, outras relíquias que faziam parte da Casa de Andúñe eram o Anel de Barahir e a Elendilmi de Silmarim. Falamos sobre todos esses legados no vídeo próprio e bem completo, lá no TT nº 116. Os Elfos que visitavam Andústar também presentearam Andúñe com os Palantiri, sobre os quais nós falamos tudo lá no TT nº 183. Apesar de constituírem uma linhagem paralela à dos Reis de Númenor, os Senhores de Andúñe também tinham sangue real. Afinal de contas, eles eram descendentes de Silmarim, que era filha do Quarto Rei. Por isso, em tempos posteriores, os Reis costumavam casar com mulheres da linhagem de Andúñe. Ao todo, existiram 18 Senhores de Andúñe, incluindo o primeiro Valandil. Valandil nasceu em 630 da Segunda Era. A partir de seu filho, foram 13 Senhores cujos nomes não sabemos. O décimo quinto Senhor foi Earendor, que era tio-avô de Tar-Palantir. O nome do décimo sexto também não é conhecido. O décimo sétimo Senhor de Andúñe foi Númenjil. Na época, o Rei era Tar-Palantir, que era seu grande amigo e aliado. O filho de Númenjil e último Senhor de Andúñe foi Amandil, pai de Elendil. Quando a sombra caiu sobre a ilha, os Senhores permaneceram fiéis à antiga tradição, e se tornaram líderes dos Amigos dos Elfos. Os de mais subida honra depois da Casa dos Reis eram os Senhores de Andúñe, pois eram da linhagem de Eurus, sendo descendentes de Silmarin, filha de Tar-Elendil, o quarto Rei de Númenor. E esses Senhores eram leais aos Reis e os reverenciavam. E o Senhor de Andúñe estava sempre entre os principais conselheiros do Cetro. Contudo, também desde o princípio eles tinham especial amor pelos Eldar e reverência pelos Valar, e conforme a sombra crescia, auxiliavam os fiéis como podiam. Mas por muito tempo não se declararam abertamente e buscavam antes corrigir os Corações dos Senhores do Cetro com conselhos mais sábios. Mesmo estando contra os Homens do Rei, o Senhor de Andúñe permanecia no Conselho do Cetro, até que Ar-Farason levou Sauron para Númenor, e Amandil foi dispensado. Mesmo assim, Amandil era tão poderoso capitão do mar que era honrado por muitas pessoas, e nem Sauron e nem o Rei ousavam colocar as mãos nele. Sobre Amandil vai ter um vídeo próprio só sobre ele aqui no canal, mas foram seus descendentes que fundaram na Terra-média os reinos de Arnor e Gondor, estamos falando de Elendil, Isildur e Anárion, dos quais mais tarde veio Aragorn Elessar. Quando Elendil e seus filhos partiram para a Terra-média, trouxeram muitos artefatos e itens de família. Foi assim que o Cetro de Andúñe acabou se tornando o símbolo da realeza em Arnor, o Reino do Norte sobre o qual nós falamos tudo lá no TT nº 151. Chamado agora de Cetro de Anúmenas, que foi a primeira capital, foi passado de geração para geração. Com a divisão do Reino do Norte, se manteve na linhagem real de Arthedain, até a morte do último rei, Arvedui, em 1975 da Terceira Era. Depois disso, o Cetro foi guardado em Valfenda na casa de Elrond. O Cetro foi entregue muito posteriormente a Aragorn, quando este se mostrou apto para ser rei, e depois herdado por seu filho Eldarion. Vale lembrar que, como eu falei lá no TT nº 367 sobre Dol Amroth, uma família de fiéis migrou para Belfalas na Segunda Era. Essa família era aparentada do Senhor de Andúñe, e portanto de Elendil. Foi deles que surgiu o título de Príncipe de Belfalas, posteriormente de Dol Amroth. Percebemos então que os Senhores de Andúñe foram essenciais para manter viva a tradição antiga de Númenor. Mantiveram uma linhagem real que deu origem aos Reinos do Exílio, e ainda deram origem ao feudo mais importante de Gondor, Dol Amroth. Música Então é isso, pessoal! Essa é a origem e a história dos Senhores de Andúñe, que deram origem às linhagens reais de Gondor e Arnor, e também ao Rei Elessar. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que têm contribuído para a evolução do canal. Muito obrigado a todos vocês que têm contribuído, e seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a nossa evolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de dar a curtida deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, acione o sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. E também está aqui embaixo o link para você poder assinar a Amazon Prime e assim também ajudar o canal. E ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!